Você que tá assistindo esse vídeo agora, você mesmo, fica até o final do vídeo pra ver meu cabelo pegando fogo. O cara ficou fingindo que tava bêbado com o giro. Triste. A única coisa que eu não gostei do vídeo é que ele fica fingindo que tá caindo. Pra você aí que acha que não fica tonto, aí vai fazer em primeira pessoa girando. Porque aquele negócio no vídeo parece que é de boa. Mas se fosse você andando nesse negócio, girando, você iria, iria, iria ficar tonto. Aqui ó, pra quem não acredita, ó. Vou pegar aqui o snap, 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 snap na tela. Os caras não acreditam, mas não ficam tão... Meu Deus, vírgula. E pensar que tô aqui desde o primeiro vídeo do canal, vírgula. Quando chegar em 100k, vou fazer o especial para vocês. Negócio de coraçãozinho, vírgula. Manda salve no próximo vídeo. Gaúcho, salve gaúcho. E eu gosto bastante de especiais, então pode fazer o especial pra mim, que eu vou curtir muito. Fechou? Véi, manda esse cara que fica falando durante o vídeo, cala a boca. Você acha que manda nesse canal aqui? Ah, cala a boca aí, seu lixo. Isso é uma cala... Quem acha o Vitor bonito? Eu, 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 eu realmente, eu acho. Eu concordo, concordo. Também acho, também acho, também acho. Miga, acho que você precisa de óculos, tá? Eu já uso óculos! Já acabou a Helena! Que chuteira machista! Piada bosta! Piada bosta! Então, pra quem não entendeu a piada, a gente fez um unboxing da chuteira magista. E pra quem não entendeu, é magista, machista. É, foi uma piada bosta mesmo. No próximo vídeo, não fica comendo. É ruim, cara. Dá agonia. Um grande sucesso do outro quadro que todo mundo agora vem me ligar. Fechou! E essa cara de sono aí? Tava esperando você me ligar. Eu sou corintiano, hein? Tchau! Tá bem. Na noite e meia, falando com os caras... Não sei os normes, não. Falando comigo. Quem sou eu? Só pra você não ficar assim, fala seu Instagram pra você ganhar uns 10 seguidores aí. Instagram do mano aqui, Lucas Adelaine Ferreira. Só seguir. Falou, manda um salve aí. Falou! Nossa, o cabelo tá muito feio. Fala, Pisseiro. Aí, Pisseiro. Você não dorme não? Não dorme não, Pisseiro. Juventus? Juventus. Aqui é Palmeiras, Pisseiro. Ah, é? A gente vai se classificar, mano. Vai. Vem a burra. Dá uma olhada lá depois, mano. Sem olhar, velho. Só mandar aí. Pisseiro. Depois eu olho e boto na descrição do vídeo. Véio, na moral, banheiristas é muito foda. Desafios de futebol é muito foda. Falei. Na moral. Fechou. Depois você manda o canal aí pra botar na descrição. Beleza, manda sim. Salve, moleque cara de banheiristas. Eu não entendo qual é a graça de aparecer nesse canal. Não é ruim. Não tem sabólicos. Olha o cabelo do apresentador. Olha o cabelo. Ele é careca. Olha isso. Que deselegante. Aparece aí, aparece aí. Aí, ó. E aí? Caraca! Pô, eu falei com vocês no Face outro dia aí pra ver se vocês iam no jogo lá na Aliança. Vocês vão quinta-feira de novo? Vou, vou, vou. Beleza, quinta-feira. Eles se entram lá então, que eu acho que eu vou também. O que você torce é? Eu acho que eu vou de gols. De gols. Ah, aqui é o pai, né? Aqui é a chefe. Vamos centrar o nosso. Mas isso é um patrão demais, né, mano? Vocês são outro nível. Chefe é chefe, né? Aí, mano, parabéns. O canal que vocês tem é muito demais. Não, mano. O cabelo é um monstro, hein? É impressionante. Tá, meu galera? É nóis. São Paulo? São Paulo. Que bagulho isso. Ah, lá longe. É mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais. Nois. Falou. Falou, Bruno. É mais. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que é inscrito. Não consigo ficar sério, mano. E é isso aí. Rumo 50k. Muita gente já escreveu hashtag banheiristas. Porque a gente pediu no desafio do hoverboard. E eu queria que todo mundo fizesse pra gente ter, pelo menos, eu acho que dar uma chance da gente gravar juntos. Ou deles conhecerem o nosso canal que vocês não conhecem ainda. E é isso aí. Obrigado a todo mundo aí que comentou com a hashtag banheiristas. A gente já levaram na brincadeira, mas vocês fizeram. Vocês fizeram e obrigado. Instagram do Caio é CaioLow9 e o meu Instagram é VitorAndelineAndelineLow. Seu cabelo é muito ruim de queimado. Senão esse cabelo tem tanta química que pega fogo. Quem acertou a pergunta do desafio do gol olímpico foi o... Vem com a gente. Os melhores produtos digitais ponto com.